E aí pessoal, boa tarde, como é que tá o almoço aí? Tá bom hein? Bora postar as fotos aí da comidaiada aí do almoço aí nos comentários Quero ver se tem umas carnes bonitas aí, beleza, são meio dia e 30, domingo a gente almoça mais tarde né Hoje dia 27 de setembro de 2015, estamos aqui em Araraquara, hoje dormi bem, parei hoje cedo Dormi até hoje, descansei de boa aí, até agora resolvi iniciar a viagem, carga é pra terça-feira Então não adianta chegar lá muito adiantado, desejar um ótimo domingo pra vocês E tudo de bom, bom almoço pra vocês, bom domingo, bom final de semana, aproveite com as suas famílias Logo logo eu vou estar com a minha também, se Deus quiser, semana que vem, vou estar de férias Esse mês eu dei uma puxada mais longa aí fora de casa, porque se vocês não sabem, 70% do meu salário é comissão É comissão, então como mês que vem eu estarei de férias, não vou ter comissão né Então eu tive que dar essa esticada maior aí no mês pra conseguir pagar as contas do mês que vem né Que é o mês que eu vou estar de férias né, aí não vai ter comissão Vai ficar só o salário seco, da categoria Então esse mês eu dei uma esticada a mais aí pra poder compensar o mês que vem Mas, se Deus quiser, o dia primeiro aí estamos de férias, pegar um... descansar um pouquinho E tentar alguma coisa, resolver uns probleminhas que não dá pra resolver quando a gente tá viajando E o mais tudo, beleza Uma boa tarde pra vocês, vamos comigo, bora lá, Brasília Aqui ó, estamos passando aqui no posto do pau seco em Araraucara Araraucara Da frente da lupa, um abraço pro meu amigo lá O baileiro da Tamires, a Tamires A galera daqui, o Lourenço, o Talita O pessoal que vem sempre por aí me prestigiar aí Bora então galera, Brasília aí, tocar até... Tá em Tumbiara, tá bom né, hoje? Tá Tumbiara tá bom, amanhã bora por cima lá, Anápolis Eu acho que eu... Seguindo por ali, é pesadão a estrada aí, tem que ir de boa Aí... Vamos ver se aparece uma alma viva lá em Anápolis, é Cleiton? Vou pagar um lanche, agora eu tô vegetariano, todo mundo pode pagar lanche, tá baratinho Valeu galera, um abraço, tudo de bom, bom domingo! E aí